E à noite, a Operação Finados. Até a próxima segunda-feira, os trabalhos vão ser reforçados nas rodovias que cortam a Paraíba. No feriado, a gente aumenta o fluxo de veículos, principalmente no litoral paraibano, também na saída do interior até a capital João Pessoa. Então, cuidado, cautela, calma, planeja a viagem, para a gente chegar nas praias, chegar no destino de forma mais tranquila e também retornar para casa com saúde e sem a ocorrência de acidentes e acidentes graves. E nada de beber e dirigir, hein? Agora, atenção vocês.